E aí rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, meu dia a dia como fazer a sucação pra plantar o machixe, valeu pessoal, tá aí o meu parceiro ali, vem ele ali ele vai aqui pegar um enxadão, um fala enxado, outros é enxadão e aí tá aqui ele aí pra vocês verem, então vou mostrar aqui passo a passo ele é meu parceiro aí, dá pegada aí, nós estamos juntos então vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz a sucação aqui no machixe pra poder plantar, é aí pessoal, tá vendo ele aqui, ele já vai começar aqui já começou ele a fazer a sucação, tá vendo aí? aqui é o começo pessoal, aqui pra cima tá aí pra gente fazer ainda então eu tô mostrando pra vocês aí passo a passo, que no outro vídeo eu não mostrei pra vocês, só falei que eu tava plantando então eu vou fazer aqui desse jeito e dessa forma que a gente trabalha entendeu pessoal? aí depois a gente vai jogar o adubo aí, vou mostrar também pra vocês verem aí ou mais ele aqui jogando o adubo, tá vendo aí? a gente vai jogar aí, vou mostrar passo a passo pra vocês tá vendo aí? ele é rapidez aí, a gente trabalha dessa forma aí porém a gente não tem trator, a gente trabalha dessa forma aí com enxadão mas tranquilo aí a gente já bota um gotejo pra sair alinhado certo tá vendo aí pessoal? hoje aqui tá um pouco ventando, é por isso que o gotejo tá dando a saída aí e ele tá aí na pegada, ele é rapidez aí mais eu, na pegada aí pessoal, depois disso a gente joga o adubo, molha faz a molhação e já vem com a semente que eu planto diretamente a semente pessoal como eu já tentei no outro vídeo aí falando né, que eu planto a semente tá aí pra vocês vou dar um pause e depois eu vou voltar já jogando o adubo mostrando como é que eu faço aí, tá vendo pessoal? tá vendo aqui, ó ele aí, o meu brother aí mostrei aí, tá vendo aqui o adubo tá vendo aí pra vocês verem ele é o condicionador de solo super simples e o 4148 na mistura e ele vai jogar aqui agora ele vai jogar aqui na rua como é que a gente joga não é isso, Tony Burga? é, meu patrão aí, tá vendo aí pra vocês verem aí como é que eu mais ele joga aí tá vendo pessoal? a gente joga direto tá vendo aí pessoal? é dessa forma que eu jogo aí é igualmente o tomate também porém, só que o tomate é mais, viu pessoal? o machixe a gente joga bem pouco né, porque o machixe ele é mais enginge pouco adubo então a gente também pra economizar joga menos agora já o tomate a gente joga bem bem caprichado pessoal, tá vendo? aí tá vendo aí como é que ele tá jogando aí vou encostar na beira dele pra vocês verem aí como é que a gente joga aí tá vendo pessoal? de fora a fora o tomate também é a mesma desse mesmo segmento porém é muito é só que é muito mais adubo tá vendo aí pessoal? tá vendo aí? ele já jogou aí vai vir pra essa outra rua daqui ele vai pegar outra rua aqui pra vocês verem mostrar bem detalhado pra vocês como é que ele faz aí ele não tem pena de adubo não pessoal ele bota a mão mesmo pra descer pra descer ele castiga tá vendo aí pessoal? e é isso aí pessoal a gente vai encerrando pelo aqui um abraço a todos vocês aí e fica com Deus não é isso Tony Burga? é meu empresário isso aí valeu um abraço é isso aí